O que o pessoal precisa procurar num binóculo pra começar na astronomia? Cara, um binóculo astronômico, que seja bom pra astronomia, até peguei o meu e deixei ele de lado aqui, ele não precisa ter muita coisa, não. Um binóculo igual esse aqui, que a gente chama de 10 por 50, o que seria 10 por 50? Ele tem 10 de aumento, 10 vezes de aumento, como objetiva de 50 milímetros. Esse é o padrãozão, é o pé de boi, vamos chamar assim. Então, com um 10 por 50, com um 8 por 35, com um 12 por 50, já é uma bela configuração pra você iniciar com um instrumento, sendo que você pode começar a olho nu, mas você quer começar com um instrumento, ou você já observa o céu a olho nu e quer comprar o seu primeiro instrumento, um binóculo 10 por 50, pra mim, é a melhor pedida. E com um binóculo desse, já dá pra ver por exemplo, os anéis de Saturno, ou precisa de uma magnificação maior? Com um binóculo desse, você vai ver as fases de Vênus, hoje Vênus, por exemplo, tava lindo, minguante, quarto minguante certinho, 50%, por exemplo. Você aponta o binóculo pra ele, você vai ver uma luazinha pela metade ali, como se fosse o quarto minguante da Lua, ou o quarto... você vai poder ver as luas de Júpiter, então se você apontar pra ele, você vai conseguir ver as estrelinhas, entre aspas, ali em volta, que são as quatro luas galilianas, você consegue ver. Anéis de Saturno, você não vai conseguir distinguir bem, o que você vai conseguir ver em Saturno é que ele não é redondinho, então você consegue perceber que ele tem um formato meio ovalado, que são exatamente os anéis. Agora, as luas, você vai ver as crateras lunares, com bastante definição, vai ver dezenas de aglomerados estelares, aglomerados abertos, aglomerados globulares, ômega centauro, caixinha de joias, nebulosa, zeta carina, grande nebulosa de órion, isso tudo você consegue ver com o binóculo. E quanto custa, mais ou menos, esse binóculo aí, 10 por 50, na faixa de que preço a gente encontra um equipamento como esse? Cara, o meu primeiro, Zurita, o meu primeiro foi um Celestron UpClose. Que é um dos bons, né? É, é um binóculo, é um bom binóculo. Ele vai girar em torno aí de 600 reais, você consegue encontrar aí. Esse meu agora é um pouquinho melhor, já é um Nikon, é um binóculo que quando eu comprei custava 100 dólares, eu paguei 550 reais nele, o dólar estava 3, o rapaz trouxe para mim, eu paguei 550 reais nele. Hoje ele está cerca de 160 dólares, mais ou menos, já é um pouquinho mais difícil de achar. É complicado demais comprar equipamento no Brasil, né, pessoal? Porque o dólar está muito alto, várias lojas que vendiam equipamentos de qualidade fecharam, Armazém do Telescópio, Astro... Tinha uma loja... Tinha uma outra loja também, que agora me falhou o nome aqui, que vendia equipamentos bons, da Célio, da Célio, da Skywatcher. Então, hoje, assim, a gente tem um mercado de usados muito aquecido, e de certa forma, até um pouco supervalorizado, devido à alta demanda e a baixa oferta de produtos, né? Tem a Telescópio, com dois Ls, ponto com... Pessoal, não é propaganda aqui não, tá? Estão falando coisas... Não tenho nenhum interesse nisso. Mas que é de pessoas conhecidas, que você vê que traz produtos de qualidade, com o preço justo, né? E aí, eu acho que vale a pena também... Só para complementar, eu acho que vale a pena também, né, Carlos, a gente ressaltar que é importante você procurar pelos seus pares, né, próximos aí de onde você mora. Então, se você se interessa pela astronomia, procura um clube de astronomia na sua cidade, no seu estado, porque, mesmo que você não participe diariamente, né, das atividades do clube, mas você tem pessoas a que você pode consultar se você deve ou não, por exemplo, comprar um determinado equipamento, né? Então, é sempre uma boa pedida também. E você pode até, eventualmente, experimentar o equipamento no encontro, né? Saber se é legal, se não é, o que dá para ver. Melhor do que comprar as segas. Ô, Zurita, o seu xará Marcelo Ayatollah, lá de Brasília, esses dias, usou uma frase que eu gravei e, para mim, é o que resume tudo. Se você não sabe ainda o que você vai comprar, não compre. Não compre. Tá? Então, você... Cara, é um equipamento... Pensa uma coisa. É um equipamento que é caro. Não existe ótica barata. De qualidade. É um equipamento caro. Provavelmente vai juntar um... Vai juntar dinheiro um bom tempo para comprar um telescópio de... Mesmo iniciante aí de 1.500, 2.000 reais. É um equipamento caro. Então, se você não sabe o que você está comprando, o que dá para ver com ele, se você não pesquisou, se você não sabe os tipos de telescópio, é porque não está na hora de comprar ainda. Junte um pouquinho mais, pesquise um pouquinho mais. Como você falou aí, procure um conhecido, procure um clube de astronomia perto. Manda mensagem para a gente. As redes sociais hoje facilitam muito essa comunicação. Manda mensagem para a gente. Eu ajudo praticamente todo dia que alguém me escreve, perguntando, o que é que compra, o que é que não compra, o que é que vale a pena. Então, se você tem dúvidas, se você não sabe o que comprar, não compre ainda. Pesquise um pouquinho que uma hora você vai achar o seu equipamento. Eu fiquei dois anos com o binóculo, cara. Na época tinha o Cosmofórum, o Zurito vai lembrar provavelmente, e eu me entrei no Cosmofórum querendo comprar um telescópio. Eu passei uma temporada na Universidade da Flórida, em 2005, observei nos telescópios lá na universidade, fiquei encantado com os equipamentos, e meu primeiro salário aqui no Brasil, quando eu voltei, eu falei, eu vou comprar um telescópio. Eu tinha 200 reais, não dava para comprar um telescópio. Então, eu entrei no Cosmofórum e a primeira coisa que o pessoal me indicou, eu falei, cara, compra um binóculo. Com essa grana é um binóculo. E não me arrependo. Eu fiquei dois anos com um binóculo, que na época custava 200 reais, foi um Celestron, hoje está na faixa de 600, e um tripézinho de fotografia desses comuns. Eu fiz um adaptador, fiz um Lzinho, com uma ferragemzinha que eu tinha lá em casa, fiz um furinho com a furadeira mesmo, adaptei um suportezinho ali, fiquei com o tripézinho, aí você solta a mão, aí você vai à madrugada. Fiquei dois anos juntando dinheiro para comprar o meu primeiro telescópio. e aí você vai à madrugada. E aí você vai à madrugada.